Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Júnior e hoje eu senti no meu coração de trazer uma palavra, eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos espirituais e vai te mostrar porque muitas vezes você não tem recebido bênçãos, não tem visto a mão de Deus na sua vida, eu tenho certeza vai te ajudar muito e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu creio que grandes coisas o senhor fará por nós, amém? Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam no fundo do poço e quando elas começaram a orar aqui junto comigo aqui no canal, Deus começou a mudar o seu coração, a sua vida e eu fico tão feliz, irmãos, porque eu creio que essa corrente de oração é ela nasceu no coração de Deus, aleluia, meus irmãos, antes de começarmos a mensagem, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não se inscreveu, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho, tá bom? Porque assim todos os dias, você vai receber uma notificação aí no seu celular, ok? Vamos lá então, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Tiago, capítulo quatro, o versículo dois, preste atenção. Vocês cobiçam coisas e não as tem, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Irmãos, essa passagem é muito forte, ela reflete a vida de muitas pessoas, tem muitas pessoas que não vivem a santidade, não buscam obedecer a palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus e ainda querem ser abençoadas. Elas vivem fazendo guerras, discutindo, brigando, tendo inveja das pessoas, cobiçando aquilo que não é delas e depois ainda querem que Deus abençoe, que Deus responda as suas orações. Oh, meus queridos, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E nesse versículo, ele continua dizendo, vocês não tem também, porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês estão sempre pedindo por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque muitas vezes a gente não pede, a gente tem o costume de dizer, ah, pastor, eu só agradeço, nas minhas orações, eu só quero louvar a Deus e eu não peço nada. Eu sei, irmãos, Deus vê o seu coração, isso é maravilhoso, mas a palavra de Deus deixa claro que nós devemos pedir. Isso porque Deus quer fazer coisas grandes, muito maiores do que a gente já imaginou, para a glória do senhor, a obra de Deus precisa ser feita e Deus também, ele quer te recompensar, ele quer te abençoar. A Bíblia diz que o senhor é bom e que ele recompensa os seus filhos, ele concede os desejos do nosso coração, mas pra isso nós precisamos pedir. E eu tenho certeza que existem muitas coisas que Deus quer nos dar, que ele quer nos dizer e que ele pode fazer por nós, mas que ainda não foram dadas, não foram ditas e não foram feitas simplesmente porque nós não pedimos. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você tenha muita dificuldade de levar as pessoas pra Jesus. Você tem vergonha, você tem medo do que as pessoas vão pensar e por isso você não fala nada, você simplesmente guarda com você aquilo que Deus está fazendo, aquilo que você tem aprendido, mas você já orou sobre isso? Você já pediu pra Deus te dar ousadia, pra Deus te capacitar, pra Deus colocar pessoas no seu caminho, entendeu? Muitas vezes a gente fica sofrendo, a gente tem vários questionamentos na nossa vida, várias pendências e a gente não apresenta isso diante de Deus. E pode ser também que você esteja passando por problemas financeiros. Eu sei que tem muita gente endividada, gente passando por lutas e nós devemos sim fazer a nossa parte, correr atrás, trabalhar, mas nós devemos também pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para quitar com as dívidas, para saber administrar o nosso dinheiro, ou então pode ser que você tenha uma doença e isso está tirando a sua paz, talvez alguma coisa que tem te perturbado, seja na alma, seja no corpo físico e você não ora, você não pede por isso. Meu irmão, creia que Deus é um Deus que responde orações. Isso não quer dizer que o senhor vai te dar tudo, tudo o que você pedir, não, mas saiba que a vontade do senhor é boa, perfeita e agradável, é isso que diz a Bíblia. Então, você tem que confiar que se algo ainda não chegou na sua vida, é porque Deus está preparando algo melhor, na hora certa. Deus é bom, irmãos. E eu quero só ler mais um versículo aqui e depois nós vamos fazer uma oração. Esse versículo está em João, capítulo dezesseis. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. Jesus disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas quando vocês pedirem, vocês receberão, porque Deus, o nosso pai, ele quer que a nossa alegria seja completa. E talvez você está aí pensando, ah, pastor, mas eu já estou orando pelo meu casamento há tantos anos, eu já estou orando pela minha vida, por aquilo que eu desejo, meu irmão, persevere um pouco mais, se houver algo que você precisa fazer, então faça, peça conselhos de pessoas que podem te instruir, mas saiba que Deus, ele faz tudo no tempo certo e o que depender de você, você vai viver em obediência a palavra de Deus, você vai buscar cumprir a vontade do senhor e você vai pedir, tá bom? Se existe algo que Deus gosta de fazer é abençoar os seus filhos, é responder nossas orações, o próprio Jesus disse, tudo que pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o pai seja glorificado e é por isso, irmãos, que nós devemos nos dedicar a oração, esse é um privilégio daqueles que foram salvos e daqueles que andam com Jesus, amém? E eu quero fazer uma oração agora por você, nós vamos unir a nossa fé e você vai se lembrar aí daquilo que você tem sofrido, algo que está tirando a sua paz hoje, a presente diante do senhor e ele vai ouvir a sua oração, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te louvar por tudo que o senhor tem feito, muito obrigado senhor, por tudo que o senhor é, muito obrigado por mais um dia de vida, nós te louvamos senhor pelo ar que respiramos, porque o senhor tem nos dado muitos livramentos, o senhor tem nos guardado do mal, o senhor tem nos enchido de uma paz sobrenatural, oh meu pai, quantas pessoas tem comentado comigo que elas estão sendo transformadas e isso tudo meu Deus é para tua honra e para a tua glória, senhor eu te peço que neste momento o senhor visite a vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo aqui todos os dias, oh senhor, o senhor sabe das necessidades, das carências, do sofrimento que essa pessoa tem passado meu pai e eu te peço, derrama da tua paz, Jesus, eu profetizo paz, eu profetizo bênçãos nesse lar, nessa família, nesta vida, Jesus, restaura o ânimo, restaura a alegria no coração, encha nossas vidas com a tua presença pai e principalmente com a fé, a fé que move montanhas, a fé que crê no impossível, em nome de Jesus, meu pai, pedimos perdão, senhor, por todas as vezes em que não acreditamos, por todas as vezes em que começamos a duvidar e começamos a reclamar, senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, pai, perdemos o foco que é Jesus, não nos deixe, pai, tropeçar nas coisas deste mundo, viver no pecado, queremos, senhor, viver em obediência, em santidade e para isso nós te pedimos, capacita no senhor, nos ajude a ter uma vida vitoriosa, meu pai, para a honra e glória do teu nome, que o nosso prazer, senhor, esteja em fazer a tua vontade, esteja em te servir com todo o nosso coração, senhor, venha nos usar nessa geração, senhor, venha resolver as pendências de cada um que tem orado comigo, meu pai, quantas pessoas, meu Deus, passando necessidade, quantas pessoas sofrendo com as lutas do dia a dia, oh Jesus, nós carecemos da tua misericórdia, tenha misericórdia, meu Deus e nos ajude a viver cada dia na tua presença, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixe orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.